Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Portal Fintechs Brasil, esse é nosso canal no YouTube. Meu nome é Leia De Luca, eu sou editora-chefe do Portal e hoje eu estou aqui com o Filipe Chilunf, que é Head de Venture Capital da Quineia. A Quineia é uma gestora independente do Itaú e esse negócio, essa vertical Venture Capital é nova, começou no ano passado e eles já fizeram um mês atrás, o primeiro investimento na Monk Exchange. O Filipe vai contar aqui para a gente como foi, porque eles escolheram a Monk, quais são os critérios que eles estão levando em conta na hora de escolher, o que eles pretendem fazer ainda de investimentos neste ano, quais são os setores, o estado de maturidade das startups que eles estão procurando e contar um pouco da história dele e também a história da Quineia. Então, em primeiro lugar, muito obrigada, Filipe, por ter aceito o meu convite, por estar aqui para conversar um pouco com a nossa audiência. Então, vamos lá, começa contando a história da Quineia Ventures, como foi que ela começou, começou no ano passado, até chegar nesse primeiro investimento que foi a Monk em fevereiro. Legal, Leia, eu que agradeço aqui o convite e boa tarde a todos aqui ao canal da Fintechs Brasil. Como a Leia mencionou aqui rapidamente, de fato, no começo do ano passado, a gente acabou nascendo como iniciativa lá na Quineia, de uma iniciativa que, na verdade, é o gestor do Corporate Venture Capital do Grupo Itaú. Ao longo do ano passado, a gente fez uma lição de casa muito grande aí, para primeiro começar a nossa iniciativa, que de uma certa forma a gente é uma startup também, com vários aprendizados aí que a gente teve ao longo do ano passado, buscando se aproximar a todo o ecossistema aí, não só fundos de Venture Capital, empreendedores e outros stakeholders relevantes da indústria como um todo, e buscando também conhecer os diferentes mundos que existem dentro do Itaú, as principais dores e oportunidades que existem nas diferentes linhas de negócio, para a gente prospectar de uma forma ativa ou passiva oportunidades que tenham, primeiro, um alto perfil de crescimento e que companhias que conseguem, que já estão num estágio que faz sentido para a gente, que é principalmente um Series A e um Series B, e companhias que têm uma vida própria, além do valor que pode ser aportado aí pelo ecossistema do banco. A gente acabou, dentro desse contexto todo, conhecendo mais de 400 startups ao longo do ano passado, 80% ou 90% delas em fintechs, ou embedded fintechs, como é o termo em inglês aí, que são startups que não são fintechs puramente, mas que têm um pilar forte de fintech dentro da estratégia deles. Companhias que já passaram daquele estágio de product market fit, onde, de fato, elas estão prontas para serem aceleradas para um player como o nosso. A gente acaba buscando companhias aí que já estão conseguindo, já estão com uma certa atração aí de receita. A gente está olhando principalmente casos primeiramente, prioritariamente aqui no Brasil, apesar da gente poder olhar oportunidades em outros países aí, onde o banco tem a atuação hoje. Mas, de fato, principalmente com o contexto que a gente está vivendo, é muito mais focado aqui no Brasil. A gente pode olhar coisas fora das fintechs e embedded fintechs, plataformas de produtividade, eficiência, big data analytics e tudo mais, mas óbvio que acaba sendo bastante secundário aqui no nosso papel. Tá ótimo. Felipe, você tem uma previsão de quantas fintechs mais, ou quantas startups mais vocês pretendem investir em 2021? E o tamanho desses cheques? Para dar uma visão aí para a gente? É, a nossa estratégia aqui, são principalmente, como eu falei, companhia dos estágios série A e série B, onde a gente possa fazer um cheque entre 10 a 40 milhões de reais. para rodadas que elas tenham um mindset bastante similar aí ao de rodadas tradicionais de Venture Capital, onde a gente pode liderar, ser co-líder, ser follower. Claro que dependendo da tese e do contexto, a gente pode querer ser mais ou menos relevante dentro dessas rodadas. A gente, óbvio que como qualquer fundo, a gente tem uma expectativa aí de quantos investimentos a gente gostaria de fazer por ano, mas, de fato, a gente quer fazer não só os investimentos em si, mas bons investimentos, né? Então, acho que tem que ser uma questão de equilíbrio entre o bom e o ótimo, né? Então, se a gente conseguir encontrar boas oportunidades dentro desse quadro que eu acabei apresentando agora, a gente acha que a gente consegue fazer aí mais uns dois ou três deals aí, provavelmente, ao longo desse ano, né? A gente tem algumas oportunidades interessantes agora em diferentes estágios no nosso pipeline. A gente tem apostado bem aí na relação que a gente tem conseguido construir com esses empreendedores ao longo, enfim, desse contato que ele é muito mais virtual hoje em dia do que presencial, né? Mas, de uma certa forma, apesar de ser virtual, a gente acaba tendo interações muito mais intensas, né? Pela facilidade de fazer uma vídeo, né? E tudo mais aí. Felipe, você falou agora disso, né? De virtual, a gente me lembra aí da pandemia e eu gostaria de saber de você como é que esse novo cenário que a gente está vivendo desde o ano passado, né? Exatamente, tudo online, virtual, e que acelerou muito a digitalização por um lado, por outro, foi muito cruel com alguns negócios, isso, obviamente, sem falar no lado humanitário, de saúde, enfim. Mas como é que você vê o negócio da Kineia Ventures nesse cenário, né? Que 2021, pelo jeito, vai ser igual. Não, legal. Assim, da nossa perspectiva, né? Acho que, vendo o meio copo cheio aqui, eu acho que, tirando tudo, todas as partes ruins que esse novo contexto trouxe para todos nós, eu acho que, para a gente, acaba sendo um momento muito interessante e positivo, né? A gente, dentro das companhias que a gente analisou ao longo do ano passado, claro que a gente teve casos que sofreram bastante, mas boa parte das companhias que a gente tem engajado de uma forma um pouco mais próxima, elas acabaram se beneficiando dentro desse contexto, né? Eu acho que uma parte boa do que a gente está vivendo foi a aceleração de adoção de soluções digitais, né? E a transformação digital de companhias como um todo que acabam fazendo com que o mercado endereçável para a maioria das companhias, né? Ele acaba crescendo muito, né? Então, claro que, assim, quando a gente... E aí a gente tem vários produtos, né? Claro que companhias que fazem gestões de portfólio de crédito, mas esses daí também precisaram fazer uma lição de casa interna ali para entender um pouco como que estava a carteira, né? Que tipo de exposição eles tinham a XYZ ou W e tudo mais. Mas boa parte delas, né? Depois que as coisas se estabilizaram um pouco mais, elas voltaram a crescer de uma forma bastante interessante, né? A gente, nesse contexto, vê como super positivo esse momento que a gente está vivendo, porque boa parte dos modelos de negócio que a gente tem... Uma boa parcela das companhias que a gente tem conversado, elas não estão 100% exclusivamente no mundo do digital, né? Você acaba se baseando na sua estratégia com vários parceiros que, né? São mais desse mundo legado, como as pessoas gostam de colocar. E essas companhias, com a queda de faturamento, de vendas offline, por exemplo, né? Elas também têm visto que, de fato, elas precisam se transformar e entrar mais para esse mundo digital. Isso daí acaba abrindo muito mais portas para muitas companhias tecnológicas. E a gente vê, de fato, que elas vêm crescendo independente do contexto que a gente está vivendo, né? Então, assim, claro que com o excesso de alguma forma de capital que existe no mercado que pode fazer com que os preços dessas companhias aumente, né? Mas eu acho que elas, de fato, estão também numa curva de crescimento muito mais acelerada versus a expectativa inicial do começo do ano passado, né? Que era mais o mundo como ele é e vamos tentar ter bastante crescimento com o capital que está sendo trazido de fundo de Venture Capital como um todo. Legal. Tem alguma relação, ou qual seria a relação, se é que existe, entre a Kineia Ventures e o Cubo, que é um lugar, que é do Itaú também, onde tem muita startup sendo residente ali, tendo recebendo mentoria e tal. Tem alguma relação? Vocês estão olhando para essas startups que estão lá? Pelo menos para as fintechs que estão lá? Como é que funciona isso? Sim. Eu acho que, assim, claro que quando a gente olha o nosso ecossistema do Itaú como um todo, acho que tem muitas frentes diferentes de como o banco está trabalhando e tendo presença nesse mercado. acho que tem muita coisa acontecendo dentro de casa. O Cubo acabou sendo uma das principais iniciativas aí que, enfim, acabou nascendo cinco anos atrás. De lá para cá, o Cubo acabou se transformando bastante também, com as diferentes verticais e os sponsors, os principais sponsors dessas diferentes verticais. E aí, quando a gente olha o trabalho que o Cubo tem feito, acho que tem tanto o trabalho do Cubo como o ecossistema, que para os empreendedores e para as startups, acho que é um negócio super positivo ali, feito em conjunto com o time da RedPoints. E o banco também tem um time de inovação aberta, que basicamente ajuda nessa ponte das startups com o banco e as diferentes unidades de negócio do banco e buscando facilitar essa agenda comercial de novos negócios, etc e tudo mais. Então, assim, a gente acaba tendo uma proximidade muito boa com eles, mas é muito mais buscando entender o que poderiam ser, de fato, bons cases para a gente também, de conversas que a gente vê que estão evoluindo e esquentando dentro do banco. Isso, possivelmente, poderia ser uma oportunidade para a gente. Então, acho que acaba sendo mais uma fonte de provocação ali de novas oportunidades para a gente e acho que faz parte e faz sentido ficar próximo deles. Legal. Está ótimo. Para terminar, Felipe, conta um pouco, então, agora da sua carreira, da sua trajetória profissional. Como é que você chegou aí na quineia, por favor? Legal. Eu sou suíço brasileiro. Eu acabei fazendo engenharia mecânica na Suíça e naquele momento, quando eu estava acabando a faculdade, lá em meados de 2010, o Brasil estava bobando naquela época e aí pensando num próximo ciclo, pensando numa oportunidade de fazer um MBA lá fora, voltar para o Brasil e ficar por aqui por um ciclo de três a cinco anos era algo que fazia bastante sentido. Acabei tomando a decisão de começar a minha carreira numa boutique de M&A, muito mais para conseguir aprender e incorporar a bagagem financeira para o meu rol de atributos aqui, pensando no futuro de entrar, de fato, mais no mercado de investimentos. Acabei tendo uma passagem também pela Associação Comercial de São Paulo, que naquele momento, quando eu acabei indo para lá, eles tinham acabado de passar por um replanejamento estratégico e aí dentro do que eu poderia ter exposição e aprender nesse desafio, era uma história que podia agregar bastante valor para mim como pessoa, mas obviamente também me ajudar a vender um pouco mais para entrar num MBA de primeira linha nos Estados Unidos. E lá eu acabei ajudando a monitorar algumas empresas de portfólio da associação, a principal delas era a Boa Vista Serviços, ajudei também em algumas iniciativas lá de novos produtos para serem ofertados para a base de associados da Associação Comercial de São Paulo, um de Saúde e um de Telecom. E também a associação naquela época tinha uma base de caixa bastante importante. E aí buscando também ajudar na estratégia de alocação, melhor alocação desse capital e novos investimentos, sejam em companhias, ativos reais e coisas nesse sentido. Tive uma passagem também na Advent, que é um fundo de Private Equity Internacional, onde eu ajudei principalmente o time de Portfolio Support, que é quem... Eles têm um time específico que ajuda na agenda de criação de valor de empresas de portfólio. Acabei ajudando lá no plano de 100 dias e os ganhos de curto prazo e o que eram os principais pontos que precisavam ser endereçados na companhia naquele momento. Acabei, ao longo desse caminho, também aplicando, enquanto ainda na associação, para o meu MBA, onde eu tive a sorte, a oportunidade de primeiro escolher e, segundo, poder estudar no MIT. Acho que foi... O principal motivante de ter ido para lá era, de fato, o MIT sendo um centro de inovação para o mundo, onde várias das grandes discussões que acabam ocorrendo, seja no mundo de tecnologia, de, enfim, economia, acabam ocorrendo por lá. E aí, de fato, fazer o MBA lá e tentar abraçar esse mundo como um todo que, nos Estados Unidos, o mercado de Venture Capital e de tecnologia e de Preverac já estava bem mais avançado que aqui no Brasil, buscando inspirações aí para ver como que eu poderia voltar para o Brasil e fazer parte desse movimento de uma forma ou outra. Tive a oportunidade de fazer meu Summer na Quine, que naquele momento existia um embrião dessa ideia, iniciativa que eu estou tocando desde o começo do ano passado e aí acabei sendo contratado lá para voltar para a Quine, ajudar a tirar essa iniciativa do papel. No primeiro momento, o projeto acabou sendo postergado um pouco e aí acabei participando muito mais do time de Private Equity lá nas transações atuais que eles tinham no portfólio deles e novas oportunidades, olhando principalmente saúde, educação e tecnologia. Acabei participando de dois investimentos lá, um é a Panvel, que é uma rede de farmácias do Sul, e a Matera, que é uma companhia de cor bancário bastante conhecida e que tem crescido bastante bem nesse novo contexto. E aí no final de 2019, eu tive a sorte e a honra de ter sido convidado de novo para liderar essa iniciativa. O desafio que eu tenho tido desde o começo do ano passado, hoje a gente já é um time de três pessoas aqui com o Francesco e o Giovanni, conseguimos fazer um view muito legal ali na Manc no começo desse ano. A gente olhando para esse mercado como um todo, vendo como ele é trabalhado hoje em dia, existe uma oportunidade muito grande de automatização desse processo como um todo e conseguir trazer um pouco mais competição para esse tipo de operação. E vendo essa tendência acontecendo e a Manc se destacando bastante nesse contexto, fez com que, de fato, a oportunidade fizesse bastante sentido para a gente aqui. A gente teve uma relação e o nosso santo bateu ali com o Gustavo e com o Bruno, da Manc. Enfim, de uma conversa que começou muito mais nossa com eles, a gente teve também uma sorte muito grande de acabar encontrando o Jonathan Dupona ao longo do caminho e construindo uma rodada que fizesse sentido para todo mundo ali, todo mundo comprado no sonho da Manc e estamos aqui ajudando eles a conquistarem o sonho deles e, quem sabe, ter um case de sucesso aqui no nosso portfólio. Com certeza, eles são muito bons. Obrigada, Felipe. Muito obrigada novamente pela sua participação. Sucesso aí para a Quineia. Quero ficar sabendo logo mais um próximo investimento que vocês fizerem. E parabéns. E até uma próxima vez. Eu que agradeço e a audiência toda do Fintech Brasil também. Muito obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.